Irrível, bom, a polícia fez uma grande apreensão de armas em um apartamento no centro de São José dos Campos e nós acompanhamos, preste atenção o que tinha dentro de um apartamento, as imagens que nós estamos mostrando agora você acompanha aí em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, olha só, na Urbam, todo mundo acompanhando todos os funcionários acompanham o nosso programa nesse momento, a Urbam de São José dos Campos olha só, armamento de guerra, pistolas e todas essas armas municiadas e com a munição na agulha olha só, farta munição, uma única pessoa morava nesse apartamento a polícia recebeu a denúncia, foi até lá, constatou por ordem do juiz, um mandado judicial o juiz expediu a ordem de verificação e as armas foram encontradas o que uma pessoa faria com tantas armas assim? e a lei do desarmamento? isso representa algum perigo? porque esse cidadão queria tantas armas assim? uma boa pergunta, né? eu vou conversar agora com o doutor Neymar Camargo Mendes, está aqui já com a gente no link doutor Neymar, o que uma pessoa, um cidadão, faria com tantas armas guardado num apartamento no centro de São José dos Campos, centro nervoso da cidade? boa tarde doutor Neymar boa tarde Tony, boa tarde a todos da Band em posse dessa informação que nesse local haveriam armas conseguimos um mandado de busca e hoje fomos cumprir esse mandado de busca e realmente surpreendemos com uma quantidade grande de armas essa quantidade de armas somente quem é colecionador que poderia ter dentro da residência até o momento, não nos foi apresentado ainda pelo advogado do suspeito esse certificado de colecionador apesar do que ele tem registro de todas as armas bom, todas as armas são registradas vamos colocar aqui, tem a sonora do rapaz que estava na residência ele disse que o pai está fora do país e só ele ficava no apartamento pode colocar aí a sonora do rapaz? estão todas legalizadas, documentadas estão para nome dele, que é o meu pai e alguém deve ter dado, feito uma denúncia, por isso só veio para checar, né? acredito que sim só veio para verificar, devidamente legalizado, vai ser devolvido para o senhor sim sem problema nenhum, o senhor é uma pessoa de bem sem dúvida e há quanto tempo tem essas armas aí? o meu pai já tem há muitos anos, não sei dizer quantidade de tempo, mas já tem bastante tá? bom, doutor Neymar, explica aqui para os nossos telespectadores um cidadão comum pode ter tantas armas assim em casa e se ele não tem autorização como colecionador embora as armas sejam armas legalizadas mas pelo que o senhor nos trouxe aqui de informação todas elas estavam municiadas e com as munições prontas para serem disparadas isso é verdade? realmente as armas estavam com as munições, né? já na ponta da agulha, como a gente pode dizer é bom ressaltar, Tony, que as armas, como colecionador, ele poderia ter essa quantidade de armas não nos foi apresentado ainda esse certificado de colecionador agora, quando você pede um certificado de colecionador, é bem pessoal e como a pessoa tem vários, mostrar antecedentes um laudo psicológico, que ela pode ter essas armas em casa como foi falado, essas armas não estavam, não está no nome da pessoa que foi encontrada dentro daquela residência e sim do seu genitor, que nem no Brasil mora então essa arma ficava à disposição dessa pessoa que nós não sabemos se ela tinha as condições era apta, né? para ficar próximo dessas armas também doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui não te colocando em má situação, longe disso mas esse arsenal que foi levado para a sua delegacia agora, que nós já tivemos problema no fórum, né? de indivíduos entrarem no fórum e é uma preocupação para a população eu não posso deixar de fazer essa pergunta para o senhor com relação à segurança dessas armas é, essas armas já foram apredidas já estão na delegacia vamos verificar a procedência em relação à documentação dessas armas ver se está tudo regularizado e uma vez regularizadas as armas o proprietário poderá retirá-las na delegacia mas primeiro, por cautela, nós aprendemos e vamos verificar todos esses requisitos se preenche todos os requisitos necessários que a lei determina perfeito, muito obrigado aqui ao doutor Neymar Camargo Mendes eu entendo que, pelo menos, aonde vai ficar essas armas aqui eu até entendi aqui que ele preferiu não dizer aonde vai ficar as armas para evitar, para não alimentar os marginais e foi muito bem colocado, né? doutor Neymar dizendo que vai devolver as armas se ele apresentar esse documento mas aonde elas vão ficar ficou aqui no anonimato por questão de segurança agora, senhores representantes da Sabesp nós tentamos falar eu tentei falar com o Vilela no período da manhã não consegui, o celular dele estava ocupado a Sabesp de São José dos Campos mas a assessoria de imprensa mandou aqui uma nota eu não sei onde está essa nota aqui eu vou levantar essa nota agora para a gente poder ler aqui está no TP já? então está a Sabesp, gente não é a primeira vez quebra a calçada e olha vai tempo para arrumar e eu estou tentando segurar essa informação avisando faz tempo também só que chega uma hora a população começa a cobrar da gente da irresponsabilidade aí eu sou obrigado aqui a cobrar essa é uma grande verdade 70 dias atrás abriram um buraco no meio da rua e depois quebraram uma calçada para fazer uma manutenção o proprietário da casa já ligou já reclamou olha aí, quebraram a calçada toda da pessoa para entrar na casa dela tem que passar no barro e aí os funcionários da Sabesp nós vamos arrumar isso aí depois ligaram para checar como estava o processo o processo foi cancelado por quem? também não sei gente, pelo amor de Deus eu vou ter que puxar a orelha de vocês aqui é um absurdo o negócio desse é na rua São Tomé aí ó rua São Tomé sujeito vai entrar com o carro suja a casa inteira se foi a Sabesp que quebrou a Sabesp tem que mandar arrumar imediatamente tem que ficar esperando ah, mas é problema da terceirizada ninguém falou isso, né? se for problema da empresa terceirizada me fala o nome que eu vou baixar o cacete nessa empresa irresponsável e não para por aí não, hein? tem uma outra reclamação aqui liguei na prefeitura falei com Malha o chefe da SSM falei Malha é sua responsabilidade isso daí? ele me retornou imediatamente Tony não é nossa responsabilidade é da Sabesp então superintendente da Sabesp resolva isso se não todo dia eu vou estar falando aqui que esse fato ocorreu e continua e a moradora reclamando e vocês vão tomar providência agora que nós vamos tentar ou testar a responsabilidade de vocês enquanto não for arrumado eu vou mostrar e vou cobrar aqui vou para o intervalo comercial não sai daí eu tenho um outro ponto que a Sabesp quebrou tudo e largou uma munteira de lixo também já faz quase dois meses até agora não deram a mínima tá difícil, hein Sabesp? nosso intervalo voltamos já e aí e aí Legenda Adriana Zanotto